Oi gente, começando mais um vlog de compras do mês aqui no canal com o nosso pequenininho que tá comendo o dedo. Ele tá cheio de sono, tá de noite, então a gente vai fazer esse compras aqui bem rapidinho, mais rápido que a gente conseguir, pra voltar pra eu botar ele pra dormir. Então, vamos lá. Tá de noite, por isso que ele tá com sono assim. Peguei uma farinha de trigo aqui, ó. Essa farinha, acho que é nova, grão fino, nunca tinha visto. Tá R$4,99 e grão fino é uma marca muito boa, então tô levando. Requeijão Vigor. Eu sempre levo Vigor, né? R$7,65. É o que tá mais barato aqui. Gente, quando era criança, eu e o meu irmão, a gente brigava pelo iogurte de coco. Era só porque só tinha um. Sempre vinha naquela embalagem assim, né? Que vem vários. Ih, tá difícil tirar esse aqui. Só vinha um, né? Vinha vários de morango e um de coco. A gente brigava. Agora, vou levar um desse daqui. Não tem de morango da Danone, então vou levar de coco mesmo. Gente, olha só esse hambúrguer. É aquele hambúrguer, sabe o gourmet que vem a carne grossona, sabe? R$4,98. R$5,00, né? Cada um praticamente. Vou levar pra testar, pra fazer lá com ele. Ó a minha criança pegando Ana Maria. Depois vai dizer que é pro Romeu. Viciado. Ih, tá barato, né? R$1,99? É pro Romeu. O Romeu aqui sem entender nada. Pegar um café. O Romeu reclamou nos ninhos e tive que tirar. E tô segurando ele aqui. Não dá pra eu pegar e filmar. Mas eu vou filmar aqui, ó. Tô pegando um café. Vou pegar um café pilão. Tá R$15,98. Vou pegar esse daqui, ó. De extra forte. Meu pai conseguiu o carrinho aqui com o bebê conforto, ó. Aí ele vai dar um passeio com meu pai. Dá oi, pai. Meu pai tá de óculos agora. Aí vai ficar ali com o vovô. Mas o vovô vai ficar perto da gente. Mudei de ideia. Não vou pegar extra forte, não. Vou pegar esse daqui, ó. Agora que meu pai tá com ele, eu consigo pegar e gravar. Vocês viram, gente? Que nem a Escal tá com uma lata nova? Achei legal essa lata. Achei que otimiza espaço no armário, viu? Gostei. Eu não sei se diminuiu, né? Não sei. Não lembro quanto que era o peso anterior. Mas eu gostei do design da lata. 8,80. Ei, neném. Oi, você tá com vovô? Você tá com sono ainda? Dormiu nada no meu colo, né? Só cochilou. Só deu um cochiluzinho. Vê? Vou pegar aqui, ó, uma cápsula desse aqui. E vou pegar um expresso também que o Wesley gosta. Tá R$17,98. cartela com 30 ovos aqui. Tá R$15,98. Vou levar aqui. Tô precisando. Vou levar um uau desse daqui, ó. Esse cheirinho é muito gostoso. R$2,77. Eu peguei um lisol desse daqui. Lisoforme. Na verdade, é. Lisoforme tá mais barato que o lisol. Vou levar esse meio. É R$16,99. Eu peguei um pra mim e tô levando pro meu pai também que ele pediu pra eu levar pra ele. Ó, detergente IP tá baratinho. R$1,87. Só que não tem de coco que é o que eu gosto. Vou levar esse aqui rosinha. Vou levar dois. Pegar o sabão aqui da roupa do Romeu. Esse aqui, ó, R$16,99. Vou levar dessa fralda aqui hoje. Pampers. Essa verde. Ela é de vestir. Ela é fácil pra Wesley vestir e pra eu também ainda mais. Assim, quando Wesley troca, fica mais fácil pra ele. R$21,98. Cada fralda sai a R$1,00 e um quebradinho. Vou levar um sabonetinho desse aqui pro Romeu. Os melhores pra mim são esses dois aqui, ó. O de camomila e esse tradicional de glicerina. Muito cheiroso. Eu tô levando aqui, ó. Esse mês tem. Mês passado não tinha. Cebola, alho e salsa. Eu comprei mês passado só o alho. Gente, que praticidade. Então, igual esse aqui. Muito prático pra temperar frango, sabe? Você não precisa ficar ralando, batendo alho. Você só põe isso aqui e deixa lá que vai pegar o gosto. Achei muito, muito prático. Eu uso esse ou só o alho em pó. Tem cebola... Alho em pó não. Alho granulado, gente. Foi alho em pó não. Falei errado. Tem cebola também. Mas eu não comprei cebola não. Comprei alho. Aí, esse mês eu vou levar de volta aqui, ó. O meu cebola, alho e salsa aqui. É mais gostoso ainda. Aí, ó. O meu tá com frio. Botamos calça nele. Agora já tá corriguinho. Tá frio de bolinho, né? Que cara. Peguei um champignon ali. Tá R$4,99 inteiro. Não é fatiado, não. Vou levar aqui a azeitona. Mês passado eu esqueci. Pra R$4,29 essa daqui. Eu gosto já picada, porque eu acho muito mais prático. Gente, eu gosto muito desse molho da Heinz aqui, mas bem mais caro ele. R$3,09. Aí eu compro mais barato mesmo. Olha aqui a diferença de preço. A diferença de preço é R$1,89 esse daqui. Esse daqui sem sabor, ó. É refogado. R$1,19. Vou levar esse daqui. A sardinha tem nome. Não vai pegar nome de mulher, não, hein. Ó, trata de pegar nome de homem aí. Tem Rodrigo, hein. Tá de sacanagem, hein. Não, ó. Pega Bruno, Pedro, Chico. Leva Chico em homenagem ao meu pai. O pessoal chama o meu pai de Chico. Vou pegar milho aqui. Cadê? Eu gosto desse predileta e desse pra mesa. O predileto tá mais barato. Vou levar aqui dois. Gente, fazer bolo de milho é muito bom. Bolo de milho mesmo, sabe, sem ser fubá. De fubá é bom também, mas acho que o de milho fica mais gostoso, cremoso, né? Tem receitas aqui no canal de bolo de milho. R$3,65. Vou levar nosso leite condensado de fazer sobremesa. Tá R$3,99. Vou levar um doce de leite. Às vezes, depois do almoço dá vontade, né, de comer um doce. Pega uma colherzinha desse daqui e pronto. Pegando aqui cremes de leite. Esse da Piracanjuba é muito bom. E talaque também é bom, mas não tem talaque hoje. Tá R$2,49. Neste leite tá R$3,99. Então, bora de Piracanjuba. Corredor do Wesley, ó. Corredor dos biscoitos. Eu peguei também, eu peguei um desses aqui, ó, que é salgado de queijo. E esse aqui. O resto é ele que pegou, ó. Mas não tô dizendo que eu não como não, eu como também. Tem negrejo. Negrejo que tá em falta, hein. Tá mais barato, ó. O Wesley pegou aqui. Ó, e o Proto é barato, R$6,99. E ainda tem aqui um de café. Na verdade, caputino. Vou levar. Uns dois. Ela falou da minha Ana Maria, ó. E agora ela vai pegar um monte de suco aí, ó. E depois fala de mim. É, e desse daí que eu falei, hein. Que a Lucila, que a Lucila falou. Que a Lucila pegou. Parece óleo de cozinha. Aham. Parece óleo de cozinha. Parece óleo de cozinha. pra vocês. Tá tudo aqui na mesa já. Eu ia gravar o rumo e eu tava dormindo, mas ele já acordou. Então vou gravar com ele aqui. Vou mostrar ele pra vocês também. Olha só essa criança com cara de sono que tava mimindo. Você tava mimindo. Era pra você dormir mais, garoto. Dormiu meia hora. Tem que dormir mais. Vão mamãe trabalhar. Tá muito quente, né, meu filho? Tá calor hoje. Mês passado eu gravei as compras no mês. Tava um frio. Ele todo... Opa, mosca chata. Sai. Tava um frio mês passado nas compras do mês. E hoje tá um calor. Rio de Janeiro é assim. Tá fazendo calor, gente, de quase 40 graus aqui. Esse porque tá na primavera, hein. Quero nem ver o verão. Quero nem ver o verão. É. O meu tá aqui. Compras do mês aqui. Vou gravar pra vocês aqui tudo que a gente comprou. E o valor também total no final, tá? Então vamos lá, vamos lá. Começando sempre por aqui, pelos mantimentos, ó. Café, batata palha, farinha de trigo, 5 quilos de arroz, cápsula de café. A gente diminuiu agora. A gente tá tomando mais café adequado mesmo aí, comprando só duas caixinhas de cápsula. Extrato de tomate, como diz o Wesley, o extrato de tomate barato. Deixa eu ver se é só tomate mesmo no ingrediente. Eu nem olhei lá. Tomate, sal e açúcar. Olha, gente, é baratinho e é pouquíssimo ingrediente, viu? Não tem muito conservante, não tem nada demais nele, não. Interessante. Fica a dica aí. É. Açúcar, tem dois. Eu acho que nem precisava de dois, porque ainda tem aqui em casa, mas foi o Wesley que pegou e eu não conferi antes de fazer a compra. É. Duas latas de milho, temperinho de cebola ali, salsa, tapioca granulada pra fazer um cuscuz. Dá pra fazer dadinha de tapioca também. Tenho vontade de fazer, nunca... Troquei de celular. Meu celular tá sem memória, porque tá cheio de foto e vídeo do Romeu que eu não consigo tirar. Tô gravando agora com o celular do Wesley. Minha criança tá ali, olhando eu gravar. E vamos continuar nas compras, ó. Ah, uma massa de bolo, né, que eu gosto de ter sempre uma massinha aqui, receber alguém, aí faço rapidinho. O milho eu já mostrei, né? Pra cá. Tem macarrão, peguei espaguete e parafuso. Tem pão de forma, pão de hambúrguer e bisnaguinha. Sardinha, sardinha com nome agora, ó. O Wesley pegou a Renata mesmo. Cara de pau. Aí aqui temos creme de leite, leite condensado, suco de uva, esse suco de maçã que a gente mostrou lá. O Wesley falou da Lucila. Lucila é minha amiga e ela levou no dia, na igreja. É... Esse suco de maçã, eu acho que foi essa marca aqui mesmo. E aí a gente achou tão bonito, tão chique, a gente nem provou. Mas aí a gente quer provar. A gente comprou aquele mês passado que a gente não gostou muito. Então vamos ver se esse daqui a gente gosta, né? Esse daqui tá tão bonito, né? Transparentezinho assim. Sei lá. Achei bonito. Aí aqui tem H2O, Lipton, ICT, champignon. Eu quero testar fazer arroz da Piamontese. Eu não prometo gravar pra vocês, vocês sabem, né? Minha vida tá uma correria. Tudo que eu faço agora é correndo enquanto o meu dorme. Então não sei se eu vou conseguir gravar. Vou tentar. Azeitona, eu mostrei lá, né? Peguei duas. Esse Yopro de Caputino, né? Café Caputino. Nunca provei, mas eu tenho certeza que eu vou gostar. Porque eu amo Yopro e amo Caputino Café. Então trouxe dois que tava um preço razoável. É... Aqui tem besteiras. Bastante besteira. É... Bisnaguinha... Bisnaguinha. Ana Maria. Aí aqui embaixo tem três óreos. O Wesley... Mês passado eu peguei um biscoito desse aqui. Dessa marca. Eu sempre comprei. Porque ele era mais barato e eu... Na minha casa, nos meus pais, a gente sempre comprava dessa marca. Então eu sempre gostei. Mas ele nunca tinha comido. Aí eu peguei um mês passado. O Wesley gostou. Resolveu pegar vários pra experimentar os outros sabores. Aí pegou esse daqui de chocolate branco, tortinha. Esse aqui de mousse. Aí tem um de limão. Outro de chocolate. Biscoito da vaquinha. Eu peguei esse daqui. Que eu acho gostosinho de maçã. Tem... Eu também peguei esse aqui. Queijinho. Esse daqui eu também gosto pra tomar com cafezinho. É aquele que tem uma camadinha de açúcar bem fininho, sabe? Ele dá um... Um agridocezinho bem... Bem legal. Combina muito com café. Rosquinha também. Eu gosto de ter, sim, pra tomar com café às vezes. Bolinho. Biscoito de maisena. Peguei três. Creme craque aí ele pegou três. Aí ele viu que esse aqui tava barato. Pegou um monte de wafer. Como é que vocês chamam esse biscoito, gente? Minha... Minha cunhada na cidade dela, ela é do Piauí. Ela chama de Triunfo. Acho que lá usam mais da marca Triunfo. Aí pegou o nome, né? Então ela chama de Triunfo. A gente chama de wafer. Porque tá escrito aqui wafer. Então ele pegou aqui do chocolate de morango. Pegou uns chocolates aqui. Quatro chocolatinhos. É... Pra cá tem uma cartela de 30 ovos. Aí eu peguei aqueles dois pacotes de fralda que eu mostrei pra vocês. Já até usei. Abri aqui, ó. Um... Tá aberto? Que eu usei à noite. Gente, é muito boa. E eu achei tão confortável. Deve ser muito confortável, né? Eu não usei, óbvio. O... No Romeu, né? Eu usei no Romeu. E ela tem elástico nela toda. Eu achei que ela deve ser muito confortável, sabe? Pra dormir. Gostei bastante. Aí aqui tem o sabonetinho dele. Gilete. Ah, peguei um lencinho umedecido desse aqui também. É... Escova de dente. A gente tava precisando. E a nossa tá pela misericórdia. Dizem que é pra trocar uma vez no mês, né? A gente usa, o quê? Uns cinco meses? Seis meses? Quem mais? Dentistas que me assistem não me condenem. A gente esquece, né? De comprar. Aqui tem esse Uau. Shampoo. Detergente. Tem dois. Peguei um isoforme desse aqui. É... Passe de dente. Desodorante. Gente, tem tanto desodorante nessa casa. O Wesley pegou mais quatro. Mas acho que ele pegou porque nunca tá tendo um desse daqui, que é o cheiro que a gente gosta. E aí ontem tinha, né? Então ele pegou quatro. Tem mais um monte aqui em casa. É... Sabão de lavar roupa do Romeu. E acho que é isso. Acho que eu não esqueci de mostrar nada. Só faltam agora as coisas de geladeira. Vou mostrar pra vocês agora. Pronto. Coisas de congelador e geladeira aqui. É pouca coisa dessa vez. Não tinha carne que a gente sempre compra. Também não tinha filé de peito. Eu não sou tão fã do filézinho. Acho que o filézinho é bom pra desfiar. Mas pra fazer... Até pra fazer estrogonofe dá também. Mas se eu quiser fazer filé de frango grelhado, eu não gosto muito, sabe? Então a gente pegou dois de filézinho de peito. Sasami, né? É... Nugget, coxinha da asa. Dois, né? De coxinha da asa. Duas salsichas. Dois hambúrgueres desse daqui. Depois eu falo pra vocês, ó. Ele é feito de picanha. É... É só carne de boi, tá? E é picanha só. Uns que nem tempero vem. A gente tem que temperar na hora, sabe? É... Requeijão. Peguei dois. Margarina. Um doce de leite desse aqui. É... Essa linguiça que a gente sempre compra. O iogurte de coco. Eu falei pra vocês que eu e meu irmão a gente brigava pelo iogurte de coco porque só tinha um, né? O irmão é danado pra brigar por causa de coisa besta, assim. Igual quando anda no carro. Se for um... Se for dois irmãos, quer ir no meio. Se for... É... Três irmãos, quer ir no canto, né? É isso. Essas são as compras. Então... Essas são as nossas compras. Eu vou mostrar o valor pra vocês. A criança tá cansada já de ficar ali. Eu já vou pegar pra você, neném. Já vou pegar pra você. E... E aqui tá a nossa notinha. Mostrar pra vocês aqui quanto que a gente gastou, ó. Esse mês saiu mais barato, viu? Porque não tinha carne, né? Foi pouco frango. Então... Saiu a R$864,08. Aí eu vou comprar também hortifruti. Não hoje. Aí, né... É... Inclui nesse valor aqui. Isso daqui é valor de compra e só de mercado. Hortifruti eu gosto de comprar perto de casa que as coisas são mais frescas, mais baratas. E tem que comprar toda semana, né? Não dá pra comprar pro mês inteiro. Então... É isso. Essas são as nossas compras do mês. Então é isso, gente. Essas foram as nossas compras do mês. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Acompanhar aí nossas compras mais uma vez. Como o meuzinho aguanto. Como eu tava olhando lá nas compras. Por não guardar as coisas de geladeira. É... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa bastante like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Manda esse vídeo aqui pra aquela amiga que você sabe que ama fazer compra de mercado. Então manda pra ela que eu sei que ela vai gostar também. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.